O estado mais inovador do Brasil agora vai ter um novo espaço para o desenvolvimento do futuro. Paraná apresenta Fábrica de Ideias. Um ambiente com mais de 34 mil metros quadrados para promover e capacitar os paranaenses para as novidades do amanhã. O local? Um prédio histórico no antigo bairro industrial de Curitiba, o Rebouças, será revitalizado com um projeto inovador, autossustentável e ecológico. Repleto de jardins, controle térmico, energia solar, reaproveitamento de águas e, claro, muito espaço para o novo. Para desenvolver a tecnologia, um local que fomenta o empreendedorismo, com co-working, laboratório de games, hardware, aceleradoras e incubadoras de empresas, além de espaços multiuso para reuniões e pequenos eventos. Um lugar que estará sempre aberto às universidades para qualificar os paranaenses e desenvolver o mercado de trabalho do futuro. Para valorizar a história dos avanços, da visão de futuro e do progresso paranaense, um espaço revitalizado apresentará o novo Museu da Comunicação e Inovação. E como o tema tem tudo a ver com a arte dos tempos atuais, teremos uma extensão do MAC, o Museu de Arte Contemporânea do Paraná, com seu acervo de mais de 1.800 obras paranaenses e brasileiras. O espaço também será o epicentro da economia criativa paranaense, com a promoção de eventos, palestras, cursos de aperfeiçoamento e extensão, além de intercâmbio cultural com entidades do Brasil e do exterior. Para garantir o lazer ou aquela pausa gostosa no trabalho, um centro gastronômico com praça de alimentação completa atenderá a todos. O espaço se chamará Alfred Agash, uma homenagem ao arquiteto que criou o Plano de Urbanização de Curitiba. O local também fará uma homenagem, através de imagens em grafite, de pessoas inovadoras que mudaram a história do Brasil e do Paraná, como Santos Dumont, César Lattes e Irmãos Rebouças. A Fábrica de Ideias é um projeto que vai desenvolver o novo, sem deixar de lado a história do povo paranaense. O local importante para o turismo de lazer e de negócios, de um Estado que está sempre inovando na busca de um futuro cada vez melhor para todos. Vem aí a Fábrica de Ideias. Governo do Paraná. Terra de gente que trabalha e cuida.